A maior parte dos móveis e de todo o material que pertence à Delegacia de Investigações Gerais já está no novo imóvel, mas ainda vai ser preciso muito trabalho para colocar em ordem o novo espaço. O atendimento está sendo feito mesmo que de forma improvisada. Parte dos computadores e do sistema ainda não foi instalado. A mudança é para melhorar as condições de trabalho dos policiais civis que atuam em investigações gerais. Nesse novo imóvel também está sendo criado um espaço específico para o arquivamento dos inquéritos policiais. O novo prédio da DIG fica na rua Presidente Humberto Alencar Castelo Branco, no Jardim Mercedes.